Olá, olá pessoal! Estamos começando mais um programa da Mística e Fé Brasil. Você já sabe, você que acompanha, que está nos acompanhando já há algumas semanas, é um programa direcionado, voltado a esta grande feira mística e esotérica que acontecerá aqui em São Paulo nos dias 9 e 10 de outubro. Então você já tem encontro marcado conosco para participar da primeira Mística e Fé Brasil, um evento onde nós teremos vários profissionais, várias pessoas voltadas ao setor místico e esotérico expondo o seu trabalho. É uma oportunidade única para você conhecer diferentes visões, diferentes pessoas, diferentes espaços e passar um final de semana espiritual, agradabilíssimo. Então, já marca aí na sua agenda, dias 9 e 10 de outubro, você já tem encontro marcado conosco lá na Mística e Fé. Para mais informações sobre a feira, sobre o evento, entra no nosso site www.místicaeferbrasil.com.br Lá você tem todas as informações de como você faz para chegar até o local do evento, qual é o horário, enfim, a programação, inclusive nós já temos parcialmente a programação no ar. Do lado esquerdo da tela, você vai ver Programa. Clicando lá no programa, você abre uma nova tela onde tem todo o programa do que estará acontecendo na Mística e Fé Brasil. Atualmente nós já temos em torno de umas 120 atividades, já programadas com horário, salas definidas. Até o dia 9 do 9 agora, nós estaremos com a segunda parte da programação. Então, vai dobrar, teremos o dobro de atividades, em torno de 250 para você se maravilhar e para você escolher entre os diferentes ramos. Nessa feira você vai ter a oportunidade de fazer atendimentos de reiki, cromoterapia, quick message gratuitamente. Nós teremos salas ambulatórias para que você passe por esses atendimentos gratuitamente. Todas as palestras também são gratuitas. E além dos ambulatórios, nós temos laboratórios. Laboratórios de parapsicologia, aura soma, radiestesia, bioenergia. Enfim, você não pode perder a Mística e Fé, que acontecerá nos dias 9 e 10 de outubro aqui em São Paulo. Se é de outro estado, vem pra cá. Agenda aí, traz um pessoal, monta uma caravana. Vai calhar de ser num final de semana quase pertinho do feriado, ou seja, quase prolongado. Então dá pra você vir e ficar aqui com a gente, passando dois dias maravilhosos. No programa de hoje nós vamos receber duas pessoas, muito, muito, tem um trabalho muito interessante. A primeira, no primeiro bloco, eu vou receber o Marcos Reis, que daqui a pouquinho vai estar falando com a gente. Falando sobre o xamonismo celta, os animais de poder, o trabalho com o tambor. Você não pode perder, que eu tenho certeza que assim como eu, você também curte muito esses temas. Mas e no segundo bloco, eu vou receber o Fábio Donaire. Ele vai falar sobre a cabala, ou cabalá. Qual será que é a pronúncia certa? Então fique conectado conosco aí. Você pode, do ladinho aí da nossa telinha, onde nós estamos passando, tem o nosso chat. Onde você pode se comunicar conosco, enviando as suas perguntas para os nossos entrevistados. Ok? É só você aí, colocar o seu login, o seu nome, o seu e-mail e a sua pergunta. E os nossos convidados terão o maior prazer de respondê-las para você. Tá bom? Então vamos começar nosso programa, efetivamente. Nesse primeiro bloco, eu vou receber o meu amigo, Marcos Reis, que vai falar um pouquinho sobre o xamonismo celta. Tudo bom, Marcos? Tudo jóia. Prazer ter você aqui, viu? Prazer é todo meu. Muito boa tarde a todos que estão assistindo. O Marcos aceitou o nosso convite. Ele vai estar lá com a gente, né Marcos? Com certeza. Estarei lá com algumas palestras e vivência no dia 9. E no decorrer do programa a gente vai falar um pouco do que faremos lá. E é muito xamonismo que vai ter no evento. Tem bastante... Eu andei lá olhando o cronograma das palestras, das vivências. Infelizmente eu não vou poder participar de tudo porque tem muitas coisas simultâneas. Mas será um evento grandioso. Entrem no site, dêem uma olhada na história anterior dos 15 anos de feira. Se eu não me engano já há 15 anos. 25 anos. 25 anos de feira. Então é um projeto enorme que acontece no mundo inteiro. E o Brasil, acho que precisava disso. E estaremos lá com certeza. Bom Marcos, você trabalha com o xamanismo. Com diferentes linhas de xamanismo. Mas eu sei que você tem um amor especial, um carinho especial pelo xamanismo celta. Então assim, pra nós começarmos o programa, diz pra gente. Quem são os xamãs? E o que é o xamanismo? Bom, o xamã, o nome xamanismo vem do tung siberiano. Foi um nome dado aos antropólogos, um nome que juntasse tudo aquilo que é uma cultura nativa. Tudo aquilo que vem desde lá do paleolítico até os dias de hoje dentro do povo nativo. Conforme nós temos várias denominações, vários grupos espirituais, desde os índios brasileiros até os maores da Nova Zelândia, os antropólogos decidiram chamar tudo isso de xamanismo. É um nome que vem do tung siberiano, pra homenagear essa tribo que é considerada uma das mais antigas do mundo. E isso é o xamanismo, é essa união de espiritualidades, todas elas voltadas ao nativo, né? Não necessariamente ao meio da floresta, mas sim também aquele xamanismo que nós podemos praticar aqui dentro do nosso ambiente de cidade, né? Ou, pra quem mora no ambiente de praia, o contato com essa natureza é o significado principal do xamanismo, né? E o xamanismo celta é focar nos trabalhos espirituais, principalmente do povo celta. Esse povo que nós conhecemos lá da Europa, né? Pra quem já assistiu O Senhor dos Anéis, vê aquela coisa da honra, do amor, que ela lida entre as pessoas. Então, acho que aquele filme representou muito o que é o significado, né? Vamos tirar de lá dos monstros, né? Os efeitos hollywoodianos e trazer pra uma coisa mais medieval, de guerreiros mesmo, de um povo com muita honra e muito amor. Então, eu diria que a espiritualidade desse povo é o que eu chamo de xamanismo celta. Entrar em contato com o seu eu, com essa força, principalmente eu que sou descendente europeu, fui buscar um pouquinho lá na terra dos meus ancestrais, né? E o xamanismo, ele trabalha basicamente com as forças, com as energias da natureza. É a primeira tentativa do homem de entender a sua relação com a natureza, não é isso? É justamente isso. Certo. E onde que entra os tambores no meio dessa história? Qual é a importância? Porque o xamanismo está muito ligado ao som dos tambores, ao toque do tambor. O xamã utiliza muito o tambor nos seus rituais pra entrar em um estado alterado de consciência, né? Qual a importância do tambor? Onde é que ele entra nisso? É, o tambor, todo mundo que fala em xamanismo, a primeira visão que vem de alguém fazendo um ritual xamânico ou participando de um evento é alguém tocando um tambor, né? E o tambor, eu acho que a representação principal dele é o fato do som nos conectar muito mais fácil ao ventre da mãe, vamos chamar assim. Porque todos nós carregamos um tambor, que é o coração. O que é um tambor que nós tocamos? A deus músicos aos xamãs. É uma caixa com um corpo por cima que gera uma ressonância e emite um som. Se a gente for pensar no coração, é uma caixa óssea com a pele e faz o som. Então, basta a gente encostar o ouvido no peito de alguém que a gente escuta esse barulho. Então, se dentro do ventre da nossa mãe, passamos lá nove meses ouvindo esse som, e naquele lugar quentinho, gostoso, quando a gente ouve essa ressonância, mesmo num ritual xamânico com tambores grandes, a nossa mente lembra, né? O nosso inconsciente armazenou aquela informação e a gente se sente mais leve, mais tranquilo, aconchegante naquele lugarzinho gostoso que tinha lá no ventre da mãe. E isso nos conecta ao ventre da terra, falando do tambor xamânico. E há todas as possibilidades. Quando a gente acessa o nosso inconsciente, nós produzimos imagens e sensações que podem ser inimagináveis, não tem como exemplificar. Eu acho que essa é a grande importância do tambor. É a gente se conectar com o nosso tambor interno, através de um outro tambor, para se conectar com a mãe, que é a natureza. É, o tambor ele é chamado de o coração da mãe terra, ele é chamado de o cavalo dos xamãs, né? Ele recebe várias denominações, de acordo com as diferentes linhas, e ele é utilizado basicamente para colocar as pessoas em um estado alterado de consciência. Como é que ele é utilizado em termos efetivos, práticos, nos rituais? Como que você faz o uso, por exemplo, de um tambor nos seus trabalhos? É, num trabalho que eu costumo fazer do xamanismo, em um momento que a gente estiver todos tranquilos, a gente faz um relaxamento, como se fosse um relaxamento para meditação, como faz na yoga ou qualquer outro tipo de trabalho assim. E no que a gente começa a fechar os olhos e tocar o tambor, aquele som repetitivo vai acalmando as ondas cerebrais e deixando a gente num estado que a gente chama de alfa, né? Muitos falavam desse estado de alfa, nesse estado de tranquilidade. E a gente vai narrando, às vezes, guiando algumas visões para iniciar os trabalhos. E depois a pessoa vai preenchendo essas visões que ela tem com aquele propósito espiritual, né? Aí vai depender de cada um dos rituais xamânicos que nós temos, né? Nós, sei lá, devemos ter milhares aí pelo mundo, né? Eu pratico alguns dentro de uma espiritualidade mais voltada ao xamanismo brasileiro e também ao xamanismo celta. Mas o som do tambor vai, essa ressonância vai acalmando as ondas cerebrais. Seria a mesma coisa a gente ouvir quando a gente vê uma festa rave. Eu sempre gosto de usar essa... Na festa rave tem aquele som muito alto, aquele som do tambor batendo muito forte. E você vê aquele som extremamente rápido e as pessoas dançando devagar. É que aquele som acalma as ondas cerebrais das pessoas. Então a pessoa fica dançando devagar, mesmo o som sendo muito rápido. É que a batida do tambor causa esse efeito, né? Tanto na música, que é algo que eu gosto muito, quanto no ritual xamânico também. Observamos muito no candomblé, na umbanda, o som do tambor vai mexendo com a pessoa, né? E a vibração não tem como não ficar... se emocionar com aquilo, né? Que nem eu falo, se tirar o tambor do meu ritual, não tem mais ritual. Porque assim, ele é o centro, né? Ele faz com que toda a energia converja, se centralize, se... Cria uma harmonia, né? Pra você direcionar, você consegue direcionar inclusive as pessoas através do som do tambor. Você toca mais rápido, elas sabem que elas têm que acelerar alguma coisa que está sendo feita no ritual. Se é mais lento, é... Acalmar, você faz as coisas, sempre dá a falar. É, você conversa tudo através do som do tambor. Você sabe, dependendo do toque, a pessoa sabe que ela tem que começar a voltar, a se concentrar no seu corpo físico de novo e voltar praquele estado de emoção daquele momento ali, né? É, o que a gente tem visto muito, Marcos, nos programas de televisão, em alguns documentários, é o trabalho do xamanismo diretamente associado a algumas bebidas de poder, né? Você tem aí o ayahuasca, santo daim, enfim, tem várias linhas diferentes que utilizam as ervas de poder, né? As bebidas de poder dentro dos seus trabalhos mágicos, dos seus trabalhos rituais, dentro do xamanismo. Todo ritual xamânico tem uma bebida de poder? Tem que ter ou não? Bom, não é obrigatório, dentro de um ritual xamânico, você ter uma bebida de poder. Isso não é uma regra obrigatória, mas muitos dos rituais xamânicos, dependendo da profundidade que você quer dar a este ritual, a bebida é muito importante. Como você citou, nós temos a ayahuasca, que eu acho que é a mais conhecida e difundida dentro do Brasil, né? E temos outras também, como nós fomos partir lá para a Europa, tem vários tipos de chás que eles fazem, sei lá, de damiana, artemísia, são chás que colocam a pessoa num estado alterado de consciência. E é uma coisa que eu falo, em primeiro lugar, tem que ter muito cuidado, né? Porque a diferença do remédio e do veneno é apenas a dose, né? É mínima, algumas gotas, né? Mas a ayahuasca, ela é a principal delas aqui no Brasil, eu não conduzo rituais com a ayahuasca, porque eu não tenho esse ensinamento e acho que tem que ter muito respeito para se lidar. Eu trabalho com uma outra bebida chamada o vinho de jurema. O que é o vinho de jurema? As bruxas, quando foram expulsas da Europa, principalmente de Portugal, na época da Inquisição, vieram para o Brasil nos navios jogados, né? Elas não tinham tempo de pegar, fazer a mala e vim. Então, chegando aqui no Brasil, conforme elas foram se integrando, a sociedade daqui, que basicamente era o índio, ela foi unindo o conhecimento dela, o conhecimento do vinho, que veio junto, junto com a erva da jurema, o pau da jurema, que é algo muito comum no Nordeste. Os índios fazem rituais com a jurema, né? E fizeram a união dessas duas bebidas, mais algumas outras ervas, que depende do ritual você agrega, fazendo uma bebida de poder que eu chamo a bebida de poder mais gostosa que existe. Porque ela é muito saborosa e todo mundo que bebe quer mais um pouco, né? Ela não dá o estado alterado de consciência, como a ayahuasca faz, mas ela tranquiliza as pessoas. E desperta um lado que é o inconsciente, ao contrário da ayahuasca, que é o consciente, a ampliação de consciência. Então as bebidas de poder são importantes para o xamonismo, não necessariamente obrigatório. Mas eu acho importante para quem quer praticar em casa, fazer uma meditação, faz aquele chazinho de hortelã, faz os chás comuns, só que com respeito espiritual. Entrando em contato com essa erva e bebendo todo dia praticando isso um pouquinho, você vai ver a profundidade que ela te leva nas suas meditações. Não precisa buscar ayahuasca ou vinho de jurema, isso vai com alguém que realmente tenha essa firmeza de lidar com isso. Não é algo para se fazer em casa, brincando. Com certeza. Olha só, nós temos algumas pessoas que estão conectadas conosco aqui no chat. Uma delas é a Ana Lúcia Ferraz, que está conectada, dizendo que está feliz pela participação do Marcos Reis e que acredita muito no trabalho dele. E está parabenizando aqui a gente pela escolha, por trazer você. Tem a Laura, que está falando, que está acompanhando mais um programa, que está muito ansiosa pela feira. Nós temos a Pietra também, que está conectada aqui, falando Olá, estou vendo vocês no colégio, estou super feliz de ver tudo dando certo, super certo para o evento. Beijos. Pietra, fã número 1 do Xamã Celta. Se você quiser mandar alguma pergunta para o Marcos sobre xamanismo, sobre esse trabalho, não só com o xamanismo brasileiro, mas com o xamanismo celta, aí do ladinho da nossa tela você tem um espaço onde você digita o seu e-mail, digita o seu nome e faz a sua pergunta. Tenho certeza que o Marcos vai ter o maior prazer de responder. Ou só para dar um alô para a gente, falar que está conectado, que está gostando do programa. A gente fala o seu nome aqui e manda um beijo para vocês. Marcos, quais são os tipos de cerimônia que você trabalha no xamanismo e no druidismo? Bom, o druidismo, eu participo de um grupo de cerimônias e estudos, principalmente estudos, e nós fazendo as cerimônias que são os quatro festivais celtas, que é o Beltênio em Boca e o Sal em Olunassá. São festivais dedicados a deidades celtas e festivais que representavam a cultura local junto com astrologia, digamos assim, com informações vindas do céu, com ligações à natureza, o que a natureza representava naquele momento, como a colheita, como a hora de você descansar. Então, os rituais do druidismo baseiam principalmente nisso, o aspecto daquele momento, junto com, claro, com o que aquela cultura ali tinha, de deidades e até informações. E dentro do xamanismo eu trabalho muitas cerimônias. A principal delas são o trabalho com o vinho de jurema, que eu chamo sempre de uma roda de cura, de um ritual de cura. Cura, para mim, é tudo aquilo que você quer melhorar na sua vida. Como eu acho que qualquer religião e qualquer espiritualidade tem que te tornar melhor a cada dia, se não ela não é a sua religião ou a sua espiritualidade, os rituais de cura tendem a trazer isso, a trazer do emocional da pessoa aquilo que ela precisa curar e transformar. Então, basicamente, é isso. E para isso eu uso, principalmente, rituais com animais de poder, não necessariamente para você saber qual é seu animal, né, porque só saber qual é seu animal não adianta nada, vai no zoológico que é muito mais bacana. Mas, e sim, o que fazer com este animal de poder? Como que a energia de um animal é trabalhada? O toque de tambor mesmo, na vibração energética em volta do corpo da pessoa, para realmente expulsar aquilo que não é bem-vindo à pessoa. E trabalhamos os equinócios, os solstícios, né, que tem a ver com o fato do ano, né, aquele momento ali de primavera, verão, outono, inverno. E temos alguns outros rituais que são focados na colheita, que estão entre esses equinócios e os festivais celtas, né, focados numa colheita, alguns são focados em percepções internas, no meio do inverno é muito bom trabalhar aquilo que nós precisamos semear para a próxima primavera, para o próximo verão, então existem muitos, né. Eu gosto muito de trabalhar com a energia de animais de poder, com a energia da erva da Jurema, eu acho que tem tido uma profundidade muito grande esse meu trabalho. E no druidismo a gente celebra esses festivais, eles são abertos, tá. Quem quiser depois eu vou estar passando umas dicas de como saber mais aí. E esses festivais são abertos e é muito gostoso, porque a gente entende um pouco do que aquele povo vivia associado, claro, ao que nós vivemos aqui no Brasil, né. Estamos cultuando algo muito ligado à nossa terra, né. É, você estava falando dos animais de poder. Qual a importância dos animais de poder, não só no xamanismo, mas no druidismo? A gente vê lendas, né, na mitologia celta, em que os animais desempenham papéis muito fundamentais em determinados momentos, em determinados pontos da mitologia. Então, qual seria a importância dos animais de poder, tanto no xamanismo, quanto no druidismo? Bom, os animais de poder, nós dizemos que ele é o espírito primordial de cada um de nós. Há uma associação entre o nosso espírito e o espírito desses animais. A gente até costuma falar, ah, fulano está desanimado hoje, fulano está sem o seu animal, está sem essa força vital dele. Quando a pessoa está animada, ela está alegre, feliz. Então, a gente fala que está com o animal dela. Então, essa força, ela é primordial para o ser humano. Dentro do xamanismo e do druidismo, os animais representam totalmente o conhecimento que nós vamos adquirir. Eles que vão abrir os caminhos para a gente descobrir o restante das informações dentro do xamanismo e também do druidismo, né. No druidismo, em especial, nós temos o salmão. Então, todas, muitas, não todas, mas muitas das lendas do druidismo, né, dos celtas, falam desse salmão da sabedoria. Tem gente que passava 20 anos para pescar esse salmão, para poder adquirir essa sabedoria, né. Então, os animais, todos eles têm uma simbologia que nós conhecemos aí pelo animal Planet, Discovery Channel, e também tem uma sabedoria espiritual, que nós agregamos isso ao nosso espírito para atingir um objetivo. Não necessariamente só o seu animal totem, que é aquele que representa você, mas a força dos outros animais também, se imbuir dessa energia para conquistar algum objetivo. Claro, sempre com muita honra, né, e uma troca justa entre todas as partes. Bom, nós temos mais algumas pessoas que estão conectadas conosco aqui. Uma delas é o Lincoln, ele está falando oi, parabéns pelo programa. Como sempre, temas e assuntos interessantíssimos a todos nós que vivenciamos o paganismo. Tem a Tânia Pires, que está falando olá. Gostaria de saber se o Marcos Reis participará da feira e quais atividades promoverá. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Ele vai falar daqui a pouquinho o que ele vai fazer lá na feira, não só na feira, mas também no trabalho dele, porque ele desenvolve um trabalho de cursos, palestras, vivências. Então, no finalzinho aqui do nosso bloco, ele vai estar dizendo onde que ele vai estar, em que momento, não só na feira, mas também em outros trabalhos. Juliana, falando em primeiro lugar, sou fã do trabalho do Marcos, já participei de algumas palestras e gosto muito da desenvoltura e do caminho que as palestras dele tomam. Continue assim, rapaz, beijos, Juliana. Obrigado, Juliana. E tem a Ivone, falando filhão, beijos da sua mãe e para a Mãe Terra também. É sua mãe? Isso é uma surpresa. Olha, Danivone, um beijo para a senhora que está me esperando a senhora lá na feira, viu? É uma convidada especial. Bom, Marcos, você estava falando do druidismo, né? E a gente sabe que a mitologia celta, ela conta com diversas divindades, com diversos deuses, ela é politeísta. Então, assim, existem muitas divindades no druidismo e existe alguma que tem um papel especial? Óbvio, existem muitas mesmo, existem centenas, para não dizer até milhares, né? A gente não tem catalogado todas, ou todas que a gente tem representam centenas hoje. Mas existem algumas que em todo o panteão celta são importantes. Eu destacaria três, que é Bridge, Dagda e Lug. Essas são três divindades muito fortes, que em todo o panteão celta eram importantes. E eu diria para o Brasil, que é um país que tem muita água, muita fonte, muita cachoeira, que Bridge é uma divindade muito importante. Porque ela sempre está associada às emoções, né? Não só a chama tríplice, que ela é a guardiã do fogo também, mas ela está associada a todas as nascentes de água, né? Como nós somos abençoados por tanta água, então eu sempre gosto, onde eu vou e tenho uma nascente, eu vejo Bridge. Eu vejo essa força, né, dessa mãe, né, que ela cuida do lar, que ela cuida... Então eu vejo a água como a essência de tudo, como a essência do lar, como a essência de vida. Então, Bridge eu destacaria, assim, como principal. E Dagda, que é a minha paixão dentro do druidismo, eu acho muito bacana por esse caldeirão dele, que tudo transforma, né? Tudo que a gente precisa transformar, a gente coloca no caldeirão de Dagda, e ele sempre tem aí abençoado todos os trabalhos. É algumas bem bacanas, né? E Marcos, dentro de tudo isso, você falou que é um universo imenso, a gente tem 25 minutos, é muito pouco tempo para falar de tudo isso. O que as pessoas podem esperar lá para a Mistic Fair do seu trabalho? O que você vai trazer para elas? Bom, eu vou fazer uma vivência especial sobre os três reinos mágicos dos celtas, que é a força da água, da terra e do ar, né? E vou falar sobre os animais de poder que envolvem, contar um pouco da história deles e fazer uma vivência com tambores mesmo, até com o vinho de jurema, para quem estiver lá, para que a pessoa possa se conectar com essas três energias principais. Eu não falo do fogo, porque o fogo é o espírito, não existe animal dentro do fogo, né? Então, conhecer os três reinos dos celtas, a gente une, em uma única informação, toda a sua cultura, né? Então, eu dedico essa força dos três reinos e vou dedicar essa palestra, essa vivência lá a isso. Então, nós vamos conhecer essa força animal dentro dos três reinos e garanto que vocês vão sair melhor do que entraram dessa vivência, se sentindo muito mais fortes, muito mais preparados para todas as outras vivências e para todo o seu caminho espiritual, seja ele qual for. Xamanismo não tem regra, precisa ser assim ou assado. Então, anotem aí, hein, pessoal? Olha, o Marcos vai estar dando a palestra dos três reinos do mundo celta, no dia 9 do 10, às 18 horas. Você já tem aí o seu compromisso marcado com o Marcos. E além das atividades da Misticfera, o que você tem programado, Marcos? Bom, dia 12 tem uma palestra sobre os celtas também no Viver Alternativo, pode entrar no www.viveralternativo.com.br, que vai ter bastante informações lá sobre o evento. E no dia, se eu não me engano, deixa eu pegar minha colinha aqui, no dia 18 tem um show com a banda House Tati, que é música tradicional irlandesa e celta, no Esquantos Bar, aqui em Moema, São Paulo. É uma outra forma de divulgar a cultura celta através da música, é algo que eu gosto muito. Estão todos convidados lá. Vai ter meu e-mail aí, o site que eu ajudo a construir. Então, vocês vão ter bastante informações aí sobre o evento em si, né? E quem quiser te contatar, e-mail e site, como é que a pessoa faz? Bom, tem um e-mail que é marcos.wizard.gmail.com. E o site é www.druidismo.com.br, pode mandar e-mail lá para qualquer um dos e-mails que tem, nas diferentes páginas, que pode direcionar a mim, Marcos Reis, que eu vou responder com o maior prazer. E lá tem bastante informação sobre o druidismo e o xamanismo celta também. Então, pessoal, se você quiser contatar o Marcos, é só acessá-lo por esses contatos, que ele já passou pra gente. Ou então ir lá, conhecê-lo pessoalmente na Michigan Fair, no dia 9 do 10, às 18 horas, pra assistir a palestra Os Três Reinos do Mundo Celta. Marcos, queria agradecer muitíssimo a sua participação. É um prazer ter você aqui, né? Sempre. Tá convidado pra vir outras vezes. Muito obrigado. E a gente se vê lá no dia 9, né? Com certeza. Dia 9, estaremos lá, tá ali lá dia 10, prestigiando todos os outros também. Muito obrigado pela participação de todo mundo que mandou as perguntas aí, informações aí no chat. Tem um monte de gente, ó. Renata, Marim, Luana, Cris Judá, enfim, o Lincoln, a Dona Ivone, que eu tô esperando a senhora lá na Michigan Fair. E, Dona Ivone, a Pietra, a Tânia, enfim, estão todos aqui conectados com a gente. Bom, nós vimos lá, com certeza vai ser muito especial e parabéns pelo programa e pelo evento. E vai ser o primeiro de outros bombásticos aí também. Que assim seja. E fiquem conectados conosco aqui no segundo bloco. Eu tô voltando com o Fábio Dona Ivone, que vai falar sobre a Kabbalah. Até já. Obrigado.